Música Homenagem do grupo celebra-se poesia ao São João mais antigo do mundo. Sou Fernanda de Sala e então poetisa e declamarei uma glosa do poeta Jorge Henrique com o moto, os festejos de São João em Açú vou recordar, também de sua autoria. Na festa do padroeiro desta querida cidade, é grande a felicidade no São João do Cordeiro. Este meu povo festeiro vai na matriz celebrar pra com o padre rezar, renovando a tradição, os festejos de São João em Açú vou recordar. Eita que falta danada, que faz a festa junina, um pau de sebo na esquina com quadrilho improvisada, beber uma combuchada, esperando o sol raiar, com os amigos do lugar, nessa comemoração, os festejos de São João em Açú vou recordar. Me lembro da criançada, arrodeando a fogueira, não faltava brincadeira, no terreiro nem calçada. Os pais davam uma olhada, sem querer atrapalhar, conferiam pelo olhar, controlando a animação, os festejos de São João em Açú vou recordar. Os festejos de São João em Açú vou recordar. E o santo casamenteiro não tem paz da mulherada, vejo cada presepada amarrando o milagreiro, buscando amor verdadeiro para poder se casar e com isso se livrar da malvada solidão. Os festejos de São João em Açú vou recordar. Na festa de vaquejada se juntava a multidão, era no Parque São João, sempre bem organizada, as barracas dilatadas, para ali comemorar, com o ralabucho dançar, fazendo um poeirão, os festejos de São João em Açú vou recordar. Vejo o Açú todo enfeitado, com balão e bandeirinha, movimentando a feirinha com gente para todo lado. O parque fica lotado de crianças a brincar, nesta festa popular que nos enche de emoção, os festejos de São João em Açú vou recordar. Na lateral desta igreja tem café, bolo e beiju, onde o povo do Açú mostra a força sertaneja, superando na peleja o comércio a festejar, as farturas do lugar. Em grande celebração, os festejos de São João em Açú vou recordar. A mocinha na janela, para a rua dando olhada, família na calçada velando pela donzela. Em seu olhar se revela a paixão a despertar, no forasteiro a passar, destilando sedução, os festejos de São João em Açú vou recordar. Revejo o alçar do balão, a quintura das fogueiras, rumino noites inteiras os festejos de São João. Novenas e procissão, momentos para adorar, e eu tentando namorar no buraco do prefeito. Tudo que foi dito e feito em Açú vou recordar. Nossa festa de São João era bastante animada, as novenas vaquejada, o parque de diversão, brilhando a cada balão, pelo céu a desfilar, a criança saltitar, vendo o lindo clarão, os festejos de São João em Açú vou recordar. Também quero reviver nossa linda tradição, a missa na procissão, milho assado para comer, o festejo acontecer, o sanfoneiro a tocar, linda quadrilha a bailar, ao som de bela canção, os festejos de São João em Açú vou recordar. Antes era diferente, o formato era menor, mas eu achava melhor, não havia tanta gente, era mais poético e envolvente, era melhor para se dançar, um pé de serra tocar, chote, chachá de baião, e os festejos de São João em Açú vou recordar. Açú, terra abençoada, é o peixe da poesia, das noites de boemia, cantoria, vaquejada, um forrozinho na latada, as cirúrgues de Zé do Bar, e na igreja celebrar, padre Carindé dava sermão, e os festejos de São João em Açú vou recordar. Guardo na minha lembrança a quadrilha improvisada e também estilizada nesta época de bonança. E bonita era a festança, muito bom para se dançar, bebe cana, namorar, tava feita a animação, os festejos de São João em Açú vou recordar. No buraco do prefeito, onde o palco era montado, um forró bem arrochado, rastapé daquele jeito, tum 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 dentro do peito, quando eu vi ela passar, atirava para dançar, bem no meio do salão, os festejos de São João em Açú vou recordar. Tenho na minha memória as tradições e costumes, ninguém deve ter ciúmes, nossa festa tem história, padroeiro cheio de glória, para todos velerar, sanfoneiro para tocar, com fogueiras e balão, os festejos de São João em Açú vou recordar. Sem fogueiras e balão, o milho não vai assar, sem rojão para soltar, os festejos de São João, não haverá procissão, mas se a fé vou professar. Da tristeza não dançar, o forró agarradinho, daquele nosso jeitinho, em Açú vou recordar. Vamos comemorar este dia com poesia e forró, eu não quero ficar só, vou arrumar companhia, para desfrutar alegria, nós vamos comemorar esta festa popular, que já virou tradição, os festejos de São João em Açú vou recordar. A sua comemoração é a mais velha do mundo, eu vejo José e Raimundo soltando fogos e rojão, e ao som de Luizão, o povo começa a dançar, cada um com o seu par, dançam forró e baião, os festejos de São João em Açú vou recordar. Boas lembranças guardei, da praça toda enfeitada, a roda gigante armada, as novenas que rezei, balões que admirei, os carrocéis a girar, tudo me faz lembrar, bons momentos de animação, os festejos de São João em Açú vou recordar. Sinto uma imensa saudade, da enorme procissão, que levava São João pelas ruas da cidade, até sentir a vontade da festa nunca acabar, para a gente continuar no meio da multidão, os festejos de São João em Açú vou recordar. Valeu poetas! O São João está chegando, vamos todos festejar, essa festa de amar, com o coração clamando, pela paz se renovando, para a gente poder brincar, na fogueira, ao luar, e abraçar de montão, os festejos de São João em Açú vou recordar. Será uma grande festa, com zabumba e sanfona, e assim a vida retoma, as rédeas numa seresta, faz-me sentir numa orquestra, com o corpo a flutuar. Vou no forró me esbaldar, preencher o coração, os festejos de São João em Açú vou recordar. Fogueira e adivinhação, tem o São João em Açúense, tal qual o ciridoense, deve ter animação. Eu nunca estive aí não, mas posso imaginar, tem muita gente a dançar, tem forró, tem rojão, os festejos de São João em Açú vou recordar. Ainda quem me convide, eu jamais poderei ir, o São João em Açúense assistir, pois tenho medo da Covid. Desse mal ninguém duvide, Jesus há de nos livrar, por isso vamos orar, não haverá diversão, os festejos de São João em Açú vou recordar. Relembro com alegria da festa do padroeiro, a população por inteiro, brincando com euforia. Farra de noite e de dia, no pau de seme e arraiá, choque e forró para dançar faz parte da tradição, os festejos de São João em Açú vou recordar. No parque Santa Luzia, as crianças encantavam, comiam pipoca, brincavam, era grande alegria. Os adultos na folia, à procura de seu par, iam até o sol raiar, naquela animação, os festejos de São João em Açú vou recordar. Camisa quadriculada, black power arrumado, ia todo perfumado encontrar a namorada. No parque aquela zoada, muita música a rolar. Bastava solicitar, tocavam qualquer canção, os festejos de São João em Açú vou recordar. Reservo com emoção, memórias para aguardar, para poder me lembrar, os festejos de São João. E grande era a animação, o povo todo a dançar. Saia rodada a tocar, para animar as quadrilhas, essas e outras maravilhas em Açú vou recordar. Eita que satisfação, minha vida inteirinha. Eu vivi nesta terrinha, os festejos de São João. E toda a população, vindo para prestigiar. Moça atrás de namorar, toda vestida de chita. E essa imagem bonita em Açú, vou recordar. Ternas e doces lembranças, de ti Açú trago comigo. Esquecer eu não consigo, das quadrilhas e outras danças. Não me esqueço das festanças, e eu alegremente a dançar. Um calor a me esquentar, que me lembrava um soão. Os festejos de São João em Açú vou recordar. Uma cidade encantadora, onde passei temporada. Me senti por ti abraçada, é junina acolhedora. De gente trabalhadora, eis-me aqui a contemplar. Esse tão belo lugar, de tão grande devoção. Dos festejos de São João em Açú vou recordar. Em junho, as comemorações, Santo Antônio é o primeiro. O santo casamenteiro de histórias e adivinhações. Revelando as paixões. Logo vem o padroeiro do lugar. João Batista, o precursor secular. De devoção, procissão e tradição, os festejos de São João em Açú vou recordar. Para a maior festa popular, vem gente de todo o rincão. Despertando a emoção. Na matriz, a novena vai rezar. Noiteiros, os ramalhetes a passar. Fogos, balões a soltar. E as quadrilhas a improvisar. No palco, a principal atração. Os festejos de São João em Açú vou recordar. Na praça, de juras eternas. Encontros, abraços apertados. Sem faltar aqueles recados, deixando lembranças eternas. De dançar até cansar as pernas. A roda gigante não podia faltar. Para casa, pede moleque e grude levar. E os alfinins, com toda decoração. Os festejos de São João em Açú vou recordar. A roda gigante não podia faltar. Qu δεν podem faltar. Claro, bom porquê. Os festejos de São João em Açú vai. Pede moleque e grudeleberger. Tchau, tchau.